Ter carro é bom, né? Mas dá um trabalho. É IPVA, revisão, seguro e licenciamento. Já sabe como funciona e quanto custa esse último? Já, já vou te contar. Assim como o IPVA, aquele famoso imposto sobre veículos, automotores, é obrigatório, o licenciamento de carros também é. E o de motos também. Na verdade, o licenciamento se aplica em todo veículo, automotor elétrico articulado, reboque e semi-reboque que circula no território brasileiro. E é obrigatório, já que é o licenciamento que libera o veículo para circular pelas vias da cidade. Sem o CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, o condutor pode ser parado na fiscalização e, nesse caso, vai ser montado, levando aqueles pontinhos na carteira de habilitação que ninguém gosta. E o pior, o seu veículo pode ser apreendido. Por isso, o licenciamento deve ser pago todos os anos. É necessário porque garante que os veículos estejam de acordo com as normas de segurança e ambiental, sacou? Antes de falar como funciona, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma informação, beleza? Agora, voltando ao que interessa. Cada estado decide as datas e os procedimentos para pagamento do licenciamento, tá? Normalmente, isso acontece em forma de rodízio. Por exemplo, se o final da placa do seu carro for 1 e 2, esses vão ser os primeiros a pagar o licenciamento de veículo. E por aí seguimos, considerando dois finais de placa para cada mês. O pagamento pode ser feito por meio de boleto ou junto com o pagamento do IPVA. O valor desse documento pode chegar aí até 100 reais, mas, como eu disse, varia aí entre os estados. Então, para consultar os débitos do seu licenciamento, você deve acessar o portal do Detran da sua cidade e consultar as informações sobre o seu veículo. Se o seu licenciamento está pendente, você pode emitir o boleto ou pagar diretamente através da carteira digital da Serasa, sabia? Tanto o licenciamento também quanto outros débitos, dá para usar a carteira digital da Serasa para pagar tudo, tá? Ela vai ser a sua melhor amiga na vida financeira e, se eu fosse você, não perdia tempo. Sabe por quê? Com a carteira digital, você consegue quitar os débitos do Detran, por exemplo, pagar todo tipo de boleto e fazer recarga no celular também. É prático e super seguro. Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone aí, baixar o aplicativo da Serasa, fazer o seu login e está tudo na sua mão. Lá no aplicativo da Serasa, você consegue descobrir todos os seus débitos veiculares. Se você descobriu também que está com o IPVA pendente, pode clicar no link que eu deixei aqui na tela para entender o que acontece quando você atrasa o pagamento do IPVA, tá? Não é brincadeira. Mas, se você quer quitar todos os seus débitos veiculares, é só ir lá no aplicativo da Serasa que você consegue quitar tudo num lugar só. E ainda consegue parcelar, tá? De cona aí para vocês. E aí, ficou mais claro agora para você? Não vacila, tá? Se você quer ter carro, tem que pagar tudo certinho para não se enrolar depois. Ficou com alguma dúvida? Para essa e para outras dúvidas, você já sabe que pode contar com a gente, né? Pode comentar aqui qual é a sua dúvida que a gente responde para você. Segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para ficar por dentro de todo o universo financeiro. Lá tem muita coisa legal também. Segue a gente por lá, tá? Um beijo e até a próxima. Oi, eu vou improvisar porque não tem nada aparecendo no TP. E... Recado de registro. Não se esquece. Agora... Agora lá.